Nos últimos 10 anos, Minas Gerais é líder no resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão. E entre 2013 e 2022, mais de 6 mil pessoas foram encontradas em condições subhumanas de trabalho no Estado. Estamos no centro-sul de Minas Gerais. Os auditores fiscais vão checar mais uma denúncia de condições desumanas de trabalho na produção de carvão vegetal. A gente já começa a ver as carvoarias daqui. São pelo menos sete fornos que a gente consegue contar daqui na entrada dessa carvoaria. A fumaça toma conta do lugar. E do meio dela surge o primeiro funcionário. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Tudo bom? Bom. Qual que é o nome do senhor? Geraldo. Tudo bom, seu Geraldo? Bom. Eu sou Humberto, auditoria fiscal do trabalho. Humberto Monteiro é um dos integrantes do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. Ao lado do doutor Luiz Rocha, ele avalia as condições do local junto ao funcionário. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual que é a função do senhor aqui? Eu trabalho no forno. Você retira e enche? É. E carbonizador também? Eu carbonizo, mas é o rapaz que vem aqui olhar, né? Mas carbonizo mais contra esse mundo é eu. Sei, sei. Agora o senhor está retirando forno? Retirei e estou enchendo. Está enchendo? Cadê a luva? Não tem luva, não tem. Não tem luva? Deixa eu ver essa bota aqui. Essa bota eles te deram ou você que comprou? Tudo é nessa. O senhor que comprou? Geraldo trabalha com outros dois homens na carvoaria. O tratorista Alexander e o cunhado Elcio, que corta as árvores e hoje não está aqui. Há quanto tempo que o senhor está trabalhando aqui? Três anos e três dias. O senhor já tirou férias? Nunca. Tudo bom, amigo? Nunca. Nunca tirou férias? Não, não tirou férias, não tirou de seteiro, não recebe nada. Todos recebem 110 reais por dia de trabalho. Não importa o tamanho da jornada. E que horas que começa o trabalho aqui? Uai, não tem... E eu mesmo não tenho horário, não. Se não estiver chovendo, quatro horas eu estou chegando aqui. Sim, sim. E aí para para almoço, almoça lá naquele lugar lá que vocês estão almoçando, né? E faz uma hora de almoço ou almoço de avó? Faz nada. E depois vai até que horas o serviço aqui? Aí tem dia que eu vou ter às quatro, quatro e meia. Quatro, quatro e meia, né? Das quatro às quatro, mais ou menos, né? E fora quando não tem que olhar os fornos de noite. Aí vocês vão, na casa, sempre vem um aqui, dá uma olhada nos fornos. Vem, né? De domingo eu venho olhar forno, trabalho domingo, vai ser feriado. Além do trabalho extenuante, sem equipamentos de proteção, eles também sofrem com a falta de estrutura do local. Essa daqui é a barraca improvisada, onde os funcionários da carvoaria fazem suas refeições. A gente vê que a lona está toda cortada, então com a chuva acaba molhando aqui dentro. Esse aqui é o forno deles, improvisado completamente. Tem um galão aqui. Esse aqui é o que? Água? Eles guardam água para beber aqui. Já secou. Uma água meio suja. A marmita vem dentro da mochila e em dias de calor, o alimento azeda com frequência. Há algum sinal de trabalho escravo aqui já, nesse primeiro momento? Sim. Dentre as modalidades de trabalho em condição análoga de escravo, a gente tem a condição degradante de trabalho. Seu Geraldo tem poucos pertences. Quando vem para os fornos, traz só o essencial. E um dos itens é, ao mesmo tempo, a esperança e o descaso. Essa é a carteira de trabalho do senhor? É. Para trabalhar aqui nessa carvoaria, não foi assinada? Trouxe ela e nunca foi assinada. Mesmo sem o registro, ele nunca se negou a trabalhar. O serviço começa na hora de encher cada um dos sete fornos. Pode entrar? Pode. E aí o senhor entrava aqui e colocava a lenha assim, desse jeito? Aqui, pega ela aqui. Agora as pauladinhas estão na cabeça, né? Acaba acertando, né? Tem uns pau que é um peso danado. Uns pau que é um peso danado. O espaço parece pequeno, mas é suficiente para muitas toras de madeira. Para deixar o lugar lotado, seu Geraldo demora cerca de três horas. Aqui é bem baixinho e quente. Está chovendo agora, está fresco, mas ainda assim é quente. É. Quer ver se o ar é bom mesmo. Depois de cheio, o forno é fechado com tijolos e o fogo começa a queimar. E quando o senhor sabe que já queimou tudo? Para de sair fumaça. Para que parar de sair fumaça aqui no queixaminézão, aí tampa tudo. Desse tipo queim. Porque está quentão desse jeito. Aí só tem carvão. Só. Aí o senhor abre de volta aqui. Abre de volta. E tira todo o carvão. Tiro, encho e faço a porta de novo. Todo dia, essa mesma peleja. O trabalho repetitivo não fica para trás nem quando ele está longe daqui. E aqui é onde o senhor sente muita dor, né? É o meu rebentando. O senhor sente como se o nervo tivesse rebentado. Rebentou mesmo. Falei e me notarei para poder ver se ligava ele. Se não tem jeito, mas ele endureceu aqui. O senhor lembra quando o senhor se machucou? Eu lembro, meu irmão. Estava pegando peso. O resgate de Geraldo e dos outros trabalhadores só foi possível devido a uma denúncia anônima feita pelos canais abertos pelo Ministério do Trabalho. Hoje o trabalho da fiscalização, em grande parte, ele é pautado pela denúncia. Então você precisa, tanto que os trabalhadores e as trabalhadoras, elas saibam dos seus direitos para que quando eles caiam numa situação dessa de trabalho, de exploração, eles façam a denúncia porque muitas vezes eles falam, não, mas eu achava que aquilo ali era natural. As denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa pela internet, no endereço que aparece na tela ou pelo telefone 158. É a missão de governo, sim, é a missão de governo, mas é a missão também da sociedade que precisa observar, fiscalizar, denunciar para que nós possamos tomar as medidas. Os auditores do Ministério do Trabalho pedem para ir ao alojamento, onde Geraldo e os outros funcionários dormem. É um trajeto longo, que eles nos mostram de carro. Quando chegamos, encontramos Lucas, o encarregado pela carvoaria. Tudo bom, Lucas? Oi, senhor. Jóia, eu sou Humberto, hoje eu estou é fiscal do trabalho, tudo bom? Bom demais. Jóia, nós estamos numa equipe aqui de fiscalização, a gente veio dar uma olhada nas condições de trabalho do pessoal nas carvoarias, identificou essa carvoaria aqui e lá embaixo a gente já viu uma série de irregularidades de direitos descumpridos dos trabalhadores e viemos aqui dar uma olhada no alojamento, nas condições de moradia dele. Podemos dar uma entrada? Pode ficar à vontade. Dentro da casa simples, os fiscais anotam todos os detalhes. Existem algumas irregularidades, mas o que assusta é o que eles encontram em cima da cama. Chama realmente a atenção a quantidade de remédios para a dor que eles costumam consumir e esses remédios sempre as expensas deles, o próprio trabalhador que tem que comprar para que ele continue conseguindo continuar trabalhando, mesmo sendo essa incapacidade decorrente da própria exposição ao meu trabalho. Depois da inspeção do alojamento, chega a hora de autuar o responsável pela exploração do trabalho. Esse conjunto de irregularidades, a fiscalização entende como uma situação que avilta, que violenta a dignidade dessas pessoas. E isso é chamado de um trabalho em condição análoga a de escravo. Nesses casos, a gente tem que fazer a retirada imediata desses trabalhadores aqui, o alojamento deles em um hotel e fornecimento de alimentação e o cálculo das verbas recisórias deles com todos os direitos respeitados. Esse pagamento tem que ser feito à vista? À vista, à vista. A gente não negocia valores de verba dos trabalhadores. Durante a conversa, Lucas revela que é sobrinho de seu Geraldo e não faz questão de esconder o destino do carvão produzido com trabalho análogo à escravidão. Vocês vendem para quem é o carvão? Vai para a siderúrgica. Atualmente, eu estou fornecendo para o Zipar, em Pitangui, e para a Fergominas, em Itaúna. O carvão é essencial para o funcionamento das siderúrgicas. E quase 30% de toda a produção de aço do país vem de Minas Gerais. Procuramos as empresas citadas por Lucas. Por e-mail, a assessoria da Fergominas afirma que a empresa não tem em sua lista de fornecedores a carvoaria citada. E ainda reforça que a siderúrgica não compactua com práticas ilegais e que combate o trabalho escravo ou análogo a este. Já o Zipar alega que desconhece os envolvidos e diz que mantém uma cláusula padrão em seus contratos em que prevê a proibição de se utilizar na cadeia produtiva mão de obra infantil, escrava, em condições análogas à de escravidão ou em condições subhumanas. A siderúrgica tem condições de ter maior controle das condições de trabalho dos fornecedores deles. Mas eu acho que eles ainda não utilizam um sistema muito ágil para isso. Deveria ter. É o ideal, né? Porque realmente a condição é muito precária. Na carvoaria, o encarregado diz que não vê problema nas condições de trabalho. Você imaginava um dia um fiscal dizer para você que você estava colocando parentes seus trabalhando em condição análoga à escravidão? Agora, os trabalhadores estão livres. Vão para casa e receberão os valores que têm direito por um trabalho tão difícil. Seu Geraldo tem um motivo a mais para comemorar. Depois de três anos, vai poder reencontrar a mulher e os dois filhos. Como o senhor está se sentindo indo para casa? Bom, larga e está de carvoeiro para o lado. Aliviado? Bem melhor agora, hein? Da escravidão moderna, ele conseguiu se livrar. Mas as marcas do carvão ainda vão permanecer por muito tempo. No corpo e na alma. A mão do senhor fica branquinha em algum momento? Sempre encardida. O senhor pode lavar com sabão? Sai, não. Ela está sempre encardida. Só se eu ficar uns seis BCBXI. ... ... ... ... Obrigado.